Uma pessoa da escola pegou uma criança pelo braço e chacoalhou, certo? Falando muito alto, por causa de algum erro da criança. Hello, futuros cidadãos europeus! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu resolvi gravar esse vídeo sobre a escola, como vocês estão vendo no título, me arrumando. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu entrar no assunto, que é o seguinte. A adaptação dos pequenos, né? No meu caso, eu preparei muito. Eu vou olhando e vou tentando me maquiar, vamos ver se vai dar certo, né? Eu preparei muito psicológico deles, né? Pra estar aqui, conversei muito o que eles poderiam encontrar, de modo geral. Sobre preconceito também, porque eu expliquei pra eles que assim como uma pessoa, um coleguinha chamou outro de gordo, de magro, alto, baixo, etc e tal, iria ter também, talvez, eles iam encontrar, poderiam encontrar pelo caminho, piadas sobre ser ou não brasileiro. E uma das coisas, tá, gente? Eu falei muitas coisas pra eles. Eu aconselho vocês, mães e pais, conversarem sobre tudo mesmo, assim, antes, pra não correr risco de a criança se sentir que saiu carregada, sabe? E eu tive muito cuidado com isso, muito. Perguntei pra eles diversas vezes se eles queriam fazer essa mudança e explicava pra eles, antes de perguntar sempre, tudo sobre o país de modo geral, sistema político, cultura. Então, assim, eu conversei muito com eles antes. Passando por isso, então, eles começaram na escola, então, tem tempo já que eu queria gravar esse vídeo pra poder falar sobre essa pauta e gostaria também de que mães que tiveram outras experiências semelhantes a que eu vou contar, que me chamem, ou se os comentários estiverem desativados, me chamem no Instagram, no direct, porque eu quero trazer outras histórias que eu acho que é importante a gente saber o que pode ocorrer e se preparar psicologicamente pra isso. No meu caso, foi o seguinte, vou, né, à frente com o assunto. Minha filha, num período da escola, começou a chegar um tiquinho triste, assim, um pouquinho cabisbaixa, e aí eu reparo, né, a gente sempre teve uma comunicação muito aberta, difícil pra mim, viu? Consegui me maquiar e falar, gente do céu, mas eu consegui, não é possível. Vamos lá. Um pouco cabisbaixa, um pouco quietinha demais e tal, eu fui, perguntei pra ela sozinha, né, eu tenho dois filhos, pra quem não sabe, chamei ela sozinha e falei, filha, o que que tá acontecendo? Tô te vendo, assim, um pouco mais quietinha, me conte se aconteceu alguma coisa na escola e tal, porque só você me contando que eu vou poder te ajudar. E ela foi e me disse, mãe, começou, na verdade, ela não disse de cara não, ela primeiro começou a chorar. Aí eu fiquei, né, super preocupada, gente do céu. Quando ela começou a chorar, a gente como mãe, como pai, pensa mil coisas, né? Mil coisas. Minha cabeça fritou, assim, olhando pra ela, esperando ela botar pra fora, porque se você pressionar no momento que a criança começa a chorar, é pior, né? Então, eu disse, vai, converse comigo, se acalme e converse. Pronto, ela se acalmou do choro e falou, aconteceu uma coisa na escola, meu coração deixa tamanho, tamanho de mervilha. Aconteceu uma coisa na escola, eu sei o que foi. Ela disse, então, uma das pessoas que trabalham na escola, não vou citar nomes, gente, não tô aqui pra escancarar, pra prejudicar ninguém e tal. Eu tô só compartilhando uma experiência e dizendo o que eu fiz, porque eu sei que é válido, certo? Uma pessoa da escola pegou uma criança pelo braço e chacoalhou, certo? Falando muito alto, por causa de algum erro da criança. Aí, eu falei, filha, isso foi com você ou foi com outra criança, já com sangue, assim, subindo? Porque tudo que é relacionado aos meus filhos, eu fico muito demais, assim. Irá muito chateada, muito nervosa e tal. Foi com você essa situação? Foi você, a criança, já me tremendo? Não, não fui eu, foi tal pessoa. Aí, ela me disse, aí eu, tá bom. Ela disse, mãe, não conte pra essa pessoa que eu contei pra senhora e tal, amedrontada, né? Isso me incomodou ainda mais, mas pronto. Eu peguei e fui até a escola no dia seguinte, chamei a pessoa em questão e disse, olha, eu quero conversar contigo, privativo, né? Num local privativo. Ah, aconteceu alguma coisa, não sei o que eu falei, eu sou mãe de Lari. E eu só queria conversar mesmo, mas em particular, convosco, né? Com a pessoa em questão. Fomos pra uma sala, eu peguei e falei, olha, eu sou uma pessoa que não tenho medo de nada, olhando bem para o fundo dos olhos dessa pessoa. Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Passei com muita coisa na minha vida, me deixou com um casco duro, sabe? Pelos meus filhos, eu sou uma leoa, assim, e tudo que é relacionado a eles, pra mim sempre vai ser um ponto que vai mexer comigo. E essa é a primeira coisa que eu tenho pra dizer. A segunda é, a minha filha, né, que vocês já conhecem e tal, ela é sensível. Ela é uma criança mais sensível, não é como eu sou. E enfatizei novamente, eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Resolvou o que vier pela frente, mas na natureza dela. Eu espero que possamos todos juntos aqui, e eu falei de modo geral isso, né? Olhando bem profundamente nos olhos mais uma vez, falando. Possamos cuidar pra que a adaptação dela e de todas as crianças que estão aqui seja a melhor possível. Entendem? Então, gente, quando eu fiz isso, eu quis me certificar de que eu estava mencionando a minha filha e todo mundo. Mencionar que os olhos não estão fechados, e que se necessário fosse, eu iria procurar outras formas, né, de resolver, né? De repente até órgãos, etc. O que eu quero dizer pra vocês é, como mãe, eu quis proteger a ela e também falar sobre, de modo geral, que o comportamento... Porque assim, quem faz as coisas sabe, eu não precisava entrar no assunto e dizer isso e aquilo. Não de primeiro momento, não achei necessário e depois de muitos anos a gente aprende, né, a agir com mais sabedoria. Então, eu fiz isso e pronto, saímos da sala e aí, desde então, eu passo a perguntar todos os dias pra minha filha. Filha, tá tudo bem na escola? Pros dois, né? Mas, especialmente pra ela por causa desse ocorrido e não ocorreu mais. Então, ou seja, o que eu quero deixar de lição pra vocês é... Poderia ser aqui, poderia ser em qualquer lugar que você for, você vai encontrar adversidades pra resolver e tal. Procurem resolver da melhor forma possível, procurem ter sabedoria dos desafios que vocês encontrarem, seja na escola ou não, né, de modo geral. Mas não deixem de se posicionar, não deixem de buscar os direitos de vocês se for o caso, certo? Então, outras mães, outros pais aí que moram aqui ou que, enfim, moram em outros países e que possam... Especialmente da Europa, né, porque eu falo muito de Portugal aqui, mas quero falar também em alguns momentos sobre outros países da Europa. Então, enfim, se vocês tiverem experiências, se não tiver habilitado aqui os comentários, eu gostaria de que, por gentileza, vocês me enviassem lá no Instagram, que é lcampos.pt, que lá eu tenho uma comunicação maior, né, que eu tenho pessoas pra me ajudar e tudo, e aqui no YouTube, eventualmente, eu tenho mesmo desativado, porque não dou conta de tudo, não tem como, né, gente? Redes sociais, trabalho, filhos, etc., a gente precisa se organizar pra dar certo, pra dar conta, né, pra tentar dar conta, que eventualmente não conseguimos e é assim, normal, viu? Então, eu queria compartilhar minha experiência com vocês e dizer que vocês provavelmente podem ter desafios, seja aqui ou seja em qualquer lugar, mas não se esqueçam nunca de se posicionar e também se posicionar e agir de uma forma cautelosa ao mesmo tempo, sabe? Porque mesmo sendo uma situação que não está certo, né, o que ocorreu, por exemplo, não está certo, nós estamos entrando na casa de outras pessoas, é assim que é quando a gente muda de país e entra no país, em outro país, a gente entra na casa de outras pessoas. Então, a gente procurar ter o equilíbrio entre saber, nós temos direitos, mas também medir o nosso comportamento diante das coisas, né? Procurar resolver sempre da melhor forma possível, se possível. Pronto, essa é a mensagem desse vídeo aí. E é isso, eu fico aguardando vocês no Instagram ou nos comentários, enfim, pra me contar as experiências de vocês, de repente até depender da experiência eu trago aqui no canal pra vocês também em formato de entrevista, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo. Falei novamente em conseguir me arrumar junto com o vídeo, realmente algo que eu não tenho conseguido por enquanto. Vamos ver se eu consigo evoluir isso, né? Tchau, tchau, gente.